Calamidade aqui na cabeceira da ponte, ó Só pra vocês verem Isso aqui faz tempo Faz tempo, tempo Ali tem tipo de uma rapadura É rapadura no formato santa, vem Você não sabia? Será? Sim, eu conheço É rapadura? É rapadura Aí eles fazem a rapadura no formato da santa Santa Virgem Maria Olha o rio Atravessando aqui a ponte Eu acredito que aquilo é rapadura, passou Marrento, se você for comprar tudo Qualquer coisa que você vê na estrada De comer Pode parar, Marrento Marrento Não dá pra pagar os boletos do pneu Marrento Não, 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 tô brincando É barato, aquela ali é uma rapadura Caseira que eles fazem E eles têm um jeito de fazer, eu já vi até na internet como é que faz Eu não sei fazer, mas eu já vi E aí ela fica daquele jeito ali Parecendo a Virgem Maria Ah, a hora de passar de volta Você nunca tinha visto, Marrento? Pois é Ela é daquela rapadura aqui, parece uma bala de coca Ela é reta na boca Pois é, Marrento Olha aí Vai passar a noite Olha o vorbão Lá vai o vorbão Nossa, ele entrou antes da hora, meu amigo Isso é o que eu chamo Isso é o que eu chamo de uma falta de educação Eu não sei por quê Marrento Marrento, é aqui que fica a dona Maria, Marrento É Aí Olha aqui Aqui é o setor que tem de panela Mas Marrento, aqui não é o setor da dona Maria, não Ou é Essa é a nossa panela, Marrento Não é das melancias Aí, ó Olha aí As panelas, Marrento tá doido Mas graças a Deus hoje eu vou Contê-lo Não, Marrento A dona Maria fica mais na frente Não, não tem mais dona Maria Olha aí Aqui não tem mais dona Maria A dona Maria ficou lá pra trás A dona Maria ficou lá pra trás Perdi a dona Olha as canequinhas de cobre Que bonitinha Olha o tanto de panela, meus amigos Olha, eu que não sou assim Que nem o Marrento Doente por Panela Porque o dele já passou do limite Dele é doença Marrento Você é apaixonado, hein, Marrento? Gosto demais Não usa, né, tanto É Mas Olha aí Olha lá Olha lá Mas é bonito assim, né O alumínio é bonito assim Limpinho Não é aqueles Aqueles Cardido, não Cardido eu não gosto, não Olha aí Espetáculo que é aqui, gente Olha aí Que cidade que é essa aqui Pra eu falar pros amigos? Sei não, senhor Olha aí Olha aí Aqui só tá uma renta aqui Com cinco mil reais Ele volta pra cá E fala assim Me dá mais Gente, olha cada panela linda Olha aqui Olha, tem até ralo Ralo De fazer Tamonha Lá Rala milho Olha aí Bacana, 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 bacana Bacana mesmo Show de bola Show de bola, né, Marrento? Já compramos panela aqui Viu, meus amigos? E vou falar pra vocês O preço não é Não é ruim Agora Aquele lugar lá Lá atrás Canapos, ó Para Para, para, para Corte e guarda A única coisa que nós sabemos É preço de panela Em toda a região aqui Que a gente anda E lá tá os olhos Ah, e o requeijão Mostra o requeijão Gente É uma vergonha O requeijão Adivinha Compramos o requeijão lá Mas eu até falei assim Vem, vamos levar um pra minha irmã Que ela tá com vontade de comer O requeijão Tá bonito Olha que vergonha Ah, requeijão feito no liquidificador Tá Esse é requeijão Feito com vinagre Tá Pelo amor de Deus, gente Para de enganar os outros desse jeito Né, Marrento? Esse é o que? Para Porque tá embalada a vaca, né? O que que eu passar lá Eu vou passar lá Só pra mostrar pra vocês Aonde que é Que vocês vão ir lá Não, pra comprar É As panelas é caras A farinha é cara A farinha é boa, Beto? Eu acho que eu vou por isso Não, a farinha é boa Porque ali eu acho Que é o que faz farinha Pra todo mundo Ah tá A distribuidora é uma só Mas gente Requeijão é uma negação, tá? As panelas Os olhos da cara Tipo assim 70, 80 reais Mais caras Que nos outros lugares Então fica aí A dica, tá? Eu não sei como que chama lá A lojinha Só sei Só sei que lá Não compensa aí Não compensa Não vão Não vão E não vão Pronto O que é bom O que é bom Porque isso aí é internação Tem que parar de querer Encanar Para E isso tem só que Pra eu não falar o nome Porque eu não sei Tá? Mas Se eu não soubesse Se eu não soubesse Eu não soubesse a palavra O nome? Ah Não pode falar? Não Mas Marreto Mas quando é bom Pode falar? Não pode não Quando é ruim não pode? Então fica aí É antigo É antigo O peixe morre pela boca Aí Pois é Então gente Nós estamos aqui pra falar O que é bom é bom E o que é ruim é ruim E fica aí E o requeijão Que eu pensei que fosse requeijão É requeijão de vinagre Feito com vinagre Batido do liquidificador Tá? Eu sei fazer requeijão Eu já fiz requeijão na minha vida Eu sou do tempo que fazia requeijão em casa Não põe na panela? Não põe na panela Mas o que eu tô falando Olha Eu comecei até a ficar meio assim Alterada Aí ó O que eu tô falando meus amigos É que eu sei Agora me diga uma coisa É uma carga do que? Melancia? Marento Não é melancia Marento Para de pensar que tudo que você vê Ela é embrulhada É comida Marento Para Marento Tudo que ele vê na frente dela Embrulhadinha Ele pensa que é de comer Olha aí Isso aí tem de ser adulto Então acho que Passa perder Que eu vou perguntar É de comer Olha lá Oh meu Deus do céu Mas tá bem arrumadinha Eu gosto de ver Essas carguinhas assim Arrumadinhas Tá bem arrumadinha né Marento? Tá Mas tá bem pedida Tá bem pedida pra cá Marento Mas não é melancia não Porque tipo assim Se fosse melancia Era tudo os caroços pra fora É igual Tá? E também não é abacaxi Eu não sei É uma carretinha que se usa pra carregar fruta Fruta né É Eu só sei que já passou barro Onde tinha melancia Gente e melancia Melancia e abacaxi Já perdi a noite Gente e melancia aqui Tipo eu paguei uma melancia lá na Rubinéia lá O dia que eu tava lá Eu paguei 25 reais Aí eu falei E por 25 reais você compra 5 Repita 5 5 Pois é meus amigos Tá vendo? Mas se a gente não compra na ida A gente não compra na ida Porque a gente não tava lá Também tem que comprar lá Porque não tá aqui É Agora os abacaxi é uma vergonha Né velho? Não Abacaxi? Abacaxi Fala a verdade Que tamanho? É Isso Tá vendo gente? O que é o 2 e 500 cada abacaxi Marrento eu tô achando melhor Nós contratar advogado Porque eu tô achando que nós Qualquer ordem Não nós vai ser processado Não é nada Eu tô ficando com medo Uai eu tô falando a verdade E pior Eu não sei cortar Se tiver clava não é É? Não Ai Então tá bom Meus amigos ó Se inscreve aí no canal Curte Compartilha Deixa um like Comenta Agora se usa a bolo de mim Tá quase na hora Olha aqui ó Que bonito que é isso aqui ó Tá vendo? É isso Não É Guairova Ou não É Guairova É Guairova Guairova Mas olha que sítio Bem cuidado É só o ouro Olha lá Só o ouro Quem mora aqui Mora no paraíso É isso aí E bora Guairova Guairova Uma Guairova Uma Guairova Também tá em média Uns cinquenta reais É isso Guairova Pra quem não sabe É aqui que vai um Fica mais E é uma delícia É Tá Pra nós É a que você vai gostar Tem gente Ó É amarga Viu gente E o pé de abó Olha só Olha que fartura Que é Tá vendo Aí ó Cheio de pé de abó Ó Aqui é pra vender Viu né Será É pra vender Eu já vi Escrito Aí Tá certo Tá certo Tá certo Mas é muito caro Tem média trinta reais Cada pé de Cada Dependendo do local Dependendo do local E a pequenininha Nós tem Nós tem Pra derrubar Né Marreto Um pouquinho Vem mais Não é desse aí Aí ó Essa aí Que é boa É doce É amarga Amarga Rapaz é com frango A doce é daqueles coquinhas assim É doce É doce Pra fazer com frango Né Marreto Com o que Ei Tá Mas pra fazer com frango Tem que ser da amarga Da amarga É isso mesmo É isso aí Bora bora com a gente Vamos lá Pra Maranhão Não Mas come com o outro é frango Come É ué Mas era criança Nós comia Fura taxa Como que chama Aquele coisinho Que eu falo errado Que eu falo Fura taxa É rolar com o nobre Como Rolar com o nobre Aí É caruru Cariru Cariru É Quem já comeu cariru gente Cururu é um sapo Quem já comeu cariru É uma mata É um mata Nativo Como é que chama aí É tipo uma folha É tipo uma folha cariru É Quem já comeu Pois é Tá aqui ó Quem já comeu Passi Pronto de abóbora Pronto de abóbora Que é campuquira É isso aí E achava bom né E acha Acaba não É bom Tá Só que não acha mais Não Olha aqui ó Mas eu tava Aqueles pés de abóbora Que tava O bloco Você costura assim Marrento Para Marrento Pelo amor de Deus Marrento Você acha que A mamãe limpava Ela todo dia Tinha Tinha que tirar a telinha A mamãe É Qualquer dia eu vou mostrar Talvez tem gente Que não sabe o que é campuquira Tá Que é aqueles blocos Não é o bloco de abóbora Mas não bem Bem Entendi Se não sabe Não vai saber Não Eu vou mostrar pro pessoal O que que é Porque tem gente que é da cidade Ninguém tem obrigação Sabe é tudo Mas quem é da cidade Sabe o que é bloco de abóbora Do pé de abóbora Não sei Pode ser da cidade Mas sabe o que é bloco de abóbora Mas eu vou mostrar Faço questão O que é que eu nunca comi Muita gente já comeu O que que é Marrento O bloco do bambu A Emília Lá de Teófilo Ela sabe fazer Conserva É Faz refogado E faz também Eu também não sei fazer não Nunca comi Mas tem lugar que vende Eu já vi Vendi Eu já vi Sim Que conserva Principalmente lá em Minas Gerais Quando a gente vai passar Minas, Goiás Tô com vontade de passar lá Marrento E tá passinho Alô É o Claudio Alô Claudio Barb E tá passando na sua terra Tavam passando aqui na sua terra Mas ele tava pra cá Viu esses dias atrás Tava Tava Não, mas hoje ele tava lá Com a família Mas ele tava no caminhão É Mas é isso aí Olha aqui, ó Que bonito que é É, mas tem Viu A nossa amiga A nossa amiga Fabiana Falou Pra gente falar das comidas que você gosta Pra falar dos lugares que você gosta É melhor falar das que eu não gosto É, repita É, repita É, fala do julgado É isso aí Fabiana Boa ideia, ó É Lá pro ano que vem Eu vou fazer uns vídeos aí Falando assim Dessas comidas típicas lá do interior Que nós foi criado Mas não foi criado no todo Mas nós foi criado com essas comidas Pra ver aí se vocês sabem Ou se vocês gostam Ou se vocês também foram criados desse jeito Tá Fica aí Já fica aí um assunto Pro ano que vem Né, Mariano? É É muita coisa, né? É de Goiás De Santa Teresa Eu não sei se Se a gente comia por falta de alimento Ou se a gente comia por criatividade dos pais Mas fica aí pro ano que vem Essa Esse Esse Eu acho que é tudo, né? É Mas É muita coisa, viu? E nós vamos E vamos achando as coisinhas aí E vamos mostrando pra vocês É É isso aí Bora, bora E a A dona Maria Passou E ficou Olha aqui Aqui tem jaca, Marrento Tem jaca e tem moranga Essa moranga é boa pra fazer doce, Marrento Não passa pra nada Marrento É aguada E a abóbora pra fazer doce É aquelas abóbora que tinha na doce Essas morangas Elas são muito bonitas Sei Mas é fia penta É fia penta Tinha uma abóbora Mas ela é meia seca Meia aguada Tinha uma abóbora Tinha uma abóbora Que a minha mãe sempre falava Que era abóbora É abóbora menina Aí É Essa abóbora menina Ela cresceu Já agora virou abóbora moça? Não Acho que é que continua menina Outra coisa Era a mesma abóbora Dessa daí Lá no Goiás Não morou Uma vez Tinha uma abóbora Que a metade dela Descoço pra frente Ela era amarela E a metade Era verde Ela era coral, é? Ah É Mas gostosa Demais Da conta Como dizia o papai Enxutinha Enxutinha E você viu que passou Um caminhão de abacaxi aí? Exato Você nem viu É a marreta Se tá vindo de lá E daí saindo pra lá Gente, é uma coisa muito engraçada Esse marrento correndo atrás de comida 24 horas Hoje cedo ele já Ele já olhou pra mim E falou assim Viu Que que vai fazer de almoço Eu falei Engenho Não sei Aí ele falou Se eu não falar Você não tira nada Como é que faz? Chegada do almoço Será que eles vão chupar o frango aí Marrento Não fala assim Marrento Nossa Ó gente Ó o frango A carne Será que eles vão pegar Eu não sei O que vai fazer Entendeu gente? Eu queria andar Eu queria ter o mesmo tempo Do pensamento que eu sei Será que se deixar por minha conta Na hora do almoço Eu vou chupar Franco? Ah não sei Eles estão esperando Eles passam muito o telefone Isso aí eles nem esquecem Você está vendo o que que eu tenho que aguentar? Você está pensando Nós vamos ter reunião aqui Uma reunião pra começar o ano que vem Ainda tem que ter essa reunião Porque muita coisa tem que ser mudada Aqui dentro dessa amarela Tem que ser mudada Não Eu estou sobrecarregado Não fala isso Marrento Bicho em fartura? É isso Oh meu Deus do céu Você tem que cuidar das cordas Cuidado com o dinheiro Cuidado Onde? Antes de ontem? Ixi Vai Conte E ela ficou lá Marrento Eu vou comprar um carrinho Para você ir no mercado E você voltar Eu tive que comprar Duas sacolas Porque aquele mercado Tinha sacolinha de prático Hoje em dia não tem mais Ou você tem umas caixas Tem as caixas Marrento Você pediu para esse pessoal levar no caminhão Eles não levam? Leva não Ai gente Era bom demais Quando a gente era criança Você comprava Você fazia uma comprinha lá De três coisas O dono do mercadinho falava Quer que entrega na sua casa? Quer que o fulano leva até no carro? Rapaz Aqui não tem nada disso Aqui não tem nada Cada um foi atrás Cada um por si Deus por todos É isso que é globalização E daí eu comprei duas Daquela sacola Retrojada Rapaz Ele veio Paguei 3,99 cada um Ele veio parecendo Um bichinho com a altura Sem contar Que eu tive que parar Três vezes Para descansar Ô meu Deus do céu É isso aí meus amigos Mas bora, bora, bora Que daqui a pouquinho Tem mais, tá? Não esquece Eu tô batendo leite Ó Não esquece de se inscrever De curtir, compartilhar E falar Pra mim Fala pra mim Na cara de seis também Vocês, as meninas Esquece de tirar as coisas Da geladeira pra fazer É que nem eu Tem um marrento aí também Nojento desse jeito E fica aí só falando Só pensando em comer Bem de cedo Bem da hora que levanta É isso aí Bora, bora É isso aí meus amigos A primeira abastecida do ano A menina tá ali E discutindo o preço de dízio Né, Maia? Tá caro, Maia? Ah É isso aí, ó Então, por cá Abastecendo Enchendo as vazias de água Pra gente seguir viagem Entendeu? Um bom dia pra vocês E o ano começou, né? E o ano começou É isso aí Bora, bora, bora Vai ser um ano Fantástico 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 É isso aí Bastante carrinho na rodagem O cuidado tem que ser redobrado Não tô falando com os carrinhos Não sabe dirigir, não Só tô falando que tem que tomar cuidado O mal do carro pequeno É eles acharem que eles estão sempre atrasados É porque eles querem chegar pro almoço, né não, bê? Entendeu? Eu não sei de caramba que é isso aí Sempre achem que tá atrasado E tipo assim Eles não ficam contentes de andar atrás Eles não podem andar atrás Parece que eles não têm freio Eles só têm acelerador Eles passam um Eles não estão contentes Eles querem passar outro Eles querem passar outro Tem lugar que não tem visão Eles querem passar Tem lugar que é curva Eles querem passar Você tá entendendo? Esse é o problema E outra coisa Também Porque eu duvido Mas eu duvido E se eu fizer essa coisa certa Não causa acidente Vamos cá E quando tem uma vaguinha de nadinha E esse entra no meio Esse vem E entra na frente Gente, gente Toma cuidado, hein Vamos tomar cuidado Depois não adianta chorar, não Ai, companheiro Vai pescar Tava lá em Neerobites Esse barquinho aí Tá seguindo nós Esse barco Isso aí Todo cuidado é pouco, gente Vamos acabar o ano inteiro Vamos começar o ano inteiro Todo mundo inteiro É, Marrento? Marrento, eu tô com fome Eu também Que hora que é aí, Marrento? 11 horas 11 horas, ó Por isso que a barriga chora Tá na hora de parar pra fazer almoço A hora que nós achar um posto Achar um posto que tem uma sombra É, é isso aí Mas tá sossegado, Marrento O importante O importante é Tá tudo jóia Né, Marrento? Né, Marrento? Sem apavorar Sem apavorar Por exemplo Essa ambulância aí Podia ter esperado um pouquinho mais Olha, ó Ó Aí É muita coisa É muita imprudência É muita coisa Na maioria Você tem que achar Não, no trânsito não tem achismo Não pode achar Tem que ser o inteiro Certeza Se achar Ninguém acha nada Né, Marrento? Não tá achando mais nada Ninguém acha, né? Quando você acha O outro na frente Aí chapa tudo É isso aí Aí, ó Aqui é a faixa contínua Você tá vendo? Bem-vindo, gente Aqui, ó Olha lá, olha lá Olha lá, meus amigos Olha lá Tá vendo? Aí, ó Imprudência 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 É o que eu falo Imprudência